Galera, a Samsung acabou de anunciar um smartphone que com certeza já confirma quais serão os nomes dos próximos smartphones do ano que vem. E é, você já deve estar pensando, e eu coloquei na thumbnail também, né, enfim. O Galaxy A71 vai se chamar Galaxy A72, Galaxy A51, Galaxy A52. E por aí vai, né, porque a Samsung trouxe essa linha A pra cobrir a linha J, e mano, se a gente for ver, já faz um bom tempo, né. Até mesmo porque a Samsung faz, vamos supor, é, pega um Galaxy A30, aí ela lança o A30S. Aí agora ela pegou e lançou o A31, e aí depois ela pode lançar o A31S. Quem é que sabe dessas coisas? Samsung é doidona. E ela acabou de lançar esse smartphone, que é o Galaxy A42, com o propósito de ser o smartphone mais barato do mundo, tendo a compatibilidade com o 5G. Vou explicar sobre o seu processador, que agora é novo também, que é o Snapdragon 690. Você com certeza vai ver muito esse processador no ano que vem, que as empresas vão focar nisso, né. Até agora esse é o mais barato do mundo, que possui compatibilidade com o 5G. Aqui no Brasil não é uma realidade, talvez um pouco distante. Certamente isso só pode chegar com força aqui no Brasil, pro final do ano que vem, 2021. Até mesmo porque a crise pegou pesado aqui, vocês estão vendo aí. A gente tá no meio até de uma semana de promoções, né, a Semana Brasil. Mas é muito difícil de ver uma oferta que preste. Então até aconselho você, né, se você não tá sabendo, tá rolando a Semana Brasil, que é tipo uma Black Friday brasileira, tá. Tem algumas promoções boas, tem algumas promoções que não valem muito a pena. Mas a gente tá divulgando os melhores preços com muita cautela e honestidade pra vocês lá no gesto de cofetas. Você vai clicar aí no link aqui na descrição que você é redirecionado para um dos grupos no WhatsApp. Ou se você preferir, entra lá no Telegram, que vale muito a pena. Vamos lá então comentar sobre o Galaxy A42 e as demais possibilidades que esses smartphones vão vir aqui pro Brasil, né. Os novos. E também sobre o M51, você acha que eu ia falar? Sim, vamos lá. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. O Galaxy A42 chegou aí com o propósito do 5G mais barato no mundo. As suas especificações chamam bastante atenção e o preço, eu achei que era pra ser mais barato, mas não é, simplesmente. Antes da gente continuar, eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal do Galaxy A42 de novo. E cara, aproveita o gesto de cofetas. Eu nunca vi entrar tanta gente nos grupos, então aproveita, eu vou deixar o link aí. E principalmente lá do nosso canal no Telegram, tá. Se escolha qualquer um dos dois, o WhatsApp ou o Telegram. Mas o Telegram é legal também, se você até quiser testar as ferramentas do Telegram, vamos deixar o link para ver o histórico de preço de produtos aqui na descrição do vídeo. Você não precisa nem instalar, mas se quiser dar uma olhada, só é ver aí na descrição. Pois bem, a Samsung lançou esse smartphone já extremamente capado. A traseira dele já faz uma análise. Acho que esse design dele não vai ser um design fixo pro ano que vem, tá. Mas o nome vai ser. A questão é que a tela dele é somente HD e já sendo uma tela AMOLED. As suas câmeras são bem simples, né. A câmera traseira é de 48 megapixels. O segundo sensor de 8 megapixels, sendo o wide angle. O macro de 5 e a de profundidade de campo de 5 megapixels. São sensores que a gente já tá acostumado e não tem lá muita diferença. A tela é HD, as câmeras são ok, são sensores de câmeras que a Samsung já lançou há tanto tempo que eles já se tornam baratos para serem colocados em um smartphone. Agora a questão é que ele é um smartphone que vem com 5.000 mAh de bateria e daí você tira. Ano que vem vai ser muito difícil encontrar um smartphone com 4.000 mAh de bateria. No mínimo, o mínimo vai ser assim comigo. Vocês estão vendo aí. O M31, um aparelho com 6.000 mAh de bateria. Não é tão espesso assim, então com certeza ano que vem não teremos mais smartphones com 4.000 mAh de bateria. Vai ser a partir de 5 e, mano, vai ser frenético o negócio. Se eu não me engano, o carregamento dele é de 15 a 18 watts. Eu vou deixar a informação na tela pra vocês, tá a informação certa. E o processador dele, pra vocês ficarem logo cientes, é o Snapdragon 690. É literalmente, galera, um Snapdragon 665 com um clockzinho um pouquinho maior e com as compatibilidades do 5G. Tem o Dual Banda. É a mesma coisa praticamente. Só vai mudar as compatibilidades com 5G e também a quantidade de nanômetros, que é só de 8 nanômetros. Ou seja, é um processador muito bom e com certeza vai vir nos smartphones de 2021 até no final de 2020 mesmo. E é um processador relativamente barato pelo que ele oferece. Ele oferece coisas de um processador um pouquinho mais antigo, porém que traz algumas atualidades, como menos nanômetros, né, que vai dar um consumo energético melhor. Eu vou ter um espectro de renderização um pouquinho mais atualizado, de renderização de imagens na hora de tirar fotos e vídeos. E, claro, eu vou ter a compatibilidade do 5G. Então, esse processador vai bombar muito ainda. E, beleza, ele foi anunciado por... Mano, eu até anotei aqui. 369 euros. Pra nós, se a gente converter esse valor, vai dar mais de 2 mil reais. Cara, é uma realidade muito distante pra gente. Se a gente fosse ver aqui, vamos fazer um cálculo raso, né, até mesmo porque nossa realidade tá ruim. O euro tava mais ou menos a uns 4,70, alguns meses atrás, né. Então, vamos lá. É... 369 vezes 4,70. Vai dar algo em torno de 1.700, mas olha lá. Olha lá. O euro já esteve mais barato na época. Então, galera, é o seguinte. A partir desse lançamento, a gente tem algumas ideias a pensar. Primeiro, o nome dos smartphones da Samsung ano que vem serão os mesmos. Só vai ser adicionado uma numeração a mais para dizer que é o novo modelo. Ou então vai ser adicionado um S. No caso, é... Galaxy A31S, ou então Galaxy A32. Ou sei lá, Galaxy M31, aí agora vai ser Galaxy M32. E Galaxy A71, se chamar a Galaxy A72. Pode ser que isso ocorra sim, porque a Samsung tá bombando com a linha A no Brasil. Ela nunca esteve tão em alta, até no mesmo... no meio de uma crise, velho. É inacreditável como a Samsung consegue vender bem. É aquela ideia, como eu sempre falo. Monta no Brasil, dá certo. Se ela importa as peças e monta aqui no Brasil, dá certo. Eu uso um S10 Lite, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse aparelho é muito bom, eu gosto bastante dele. E ele saiu pra mim por pouco mais de R$2.000,00, que eu peguei numa promoção. Em época de promoção, só tem Samsung. É inacreditável. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Galera, e sobre o Galaxy M51, muita gente tá perguntando. Galera, é bem simples a situação. Até agora, ele não foi nem oficializado às vendas direito, né? Se não me engano, era no dia 11 ou era 12 de setembro, que as pessoas iam receber, iam começar a fase de testes, youtubers, pessoas normais usando o aparelho e falando aí publicamente. Então, no momento, a gente não tem muita informação de durabilidade. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, o M31 da minha namorada tá dando 11 a 12 horas de tela. Imagina o M51, velho. Vai dar o quê, bicho? Vai dar um... não, pera. Vai dar muito. Nossa, vai dar muito porque ele tem o Snapdragon 730. Cara, vai dar uma... vamos lá, vou chutar. Vai dar umas 14 horas de tela, velho. E se vem pro Brasil? Galera, não tem nada ainda mostrando no Brasil. Como a gente tá no meio de uma crise e o smartphone tem Snapdragon 730, a bateria é grande, as câmeras são sensores caros, até 64 megapixels, provavelmente ele não vai chegar agora. A Samsung vai lucrar com ele lá fora, depois vai tentar trazer pro Brasil lá pro final de 2020, sei lá, novembro, dezembro, ou já em janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas ele vai vir, sim, pro Brasil, pra cobrir até o lugar do A71. O A71 está sendo desbancado em partes pelo M31 e a Samsung vai lançar uma versão mais bacana. Enfim, tudo vai dar lucro pra Samsung. O M31, o A71 e agora o M51, que provavelmente pode chegar no final de 2020 ou no começo do ano que vem, se a gente pegar algumas ideias que a Samsung teve em 2019, tá? Ela já fez isso, lançou uns aparelhos em setembro ali e lançava no Brasil em novembro, dezembro. Pode ser que ocorra isso também nesse ano de 2020, mas nesse ano tá louco, né? O que a gente pode ter certeza? Nada, a gente só vai ter certeza de uma coisa, é que um dia a vacina chega. É, meu amigo, a gente não vai ficar o resto da vida assim não, hein? Já tá bom, né? Já tá bom, já chega, né? Ah, não pode falar o nome, né, galera? Eu acabei de falar, fui cortado consigo mesmo, então vou falar o seguinte. Doença, já chega. Nossa, ficou ruim, né? É ruim poder falar o nome? Mas, galera, tem que pagar o pão, senão eu falava. Tem que pagar o pão. Se não fosse pra pagar o pão, eu falava. Pera, faz sentido? Nada faz sentido neste canal, nada faz sentido em 2020, nada faz sentido a Samsung lançar tantos aparelhos. Valeu, forte abraço. E aí?